Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês um vídeo de favoritos de beleza. Gente, tinha tanto tempo que eu não trazia vídeo de favoritos aqui pro canal e eu me peguei lembrando assim desse tipo de vídeo porque é um tipo de vídeo que eu amo assistir. Eu acho que é legal porque a gente consegue trocar muitas dicas, né? Então vocês podem dar as dicas de vocês aqui nos comentários, de produtos favoritos de vocês também. E é um tipo de vídeo que dá pra gravar sempre, né? Então, sei lá, daqui umas semanas, daqui uns meses, uns dias eu posso trazer um update. Posso mostrar mais produtos que eu tenha gostado de usar, enfim. Tô bem animada pra mostrar aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar produtos de beleza no geral. Então tem produtos de maquiagem, skincare, tem paletas, tem máscara facial, tem várias coisinhas assim. E aí se vocês quiserem que eu traga um vídeo nesse estilo só de favoritos de cabelo, me contem aqui nos comentários porque tem bastante tempo que eu não trago vídeo mostrando produtos de cabelo, né? Top 10, esse tipo de vídeo que eu gostava muito de fazer. Eu lembro que teve uma época que eu tava trazendo vários top 10, né? Tinha de shampoo hidratante, de creme de pentear aqui da definição, máscaras, enfim. Eu tinha feito vários top 10. Então se vocês quiserem eu posso trazer um favorito de cabelo nesse estilo, sabe? Então me contem tudo aqui nos comentários. E é isso, bora lá que eu tô animada. Gente, eu amo assistir esse tipo de vídeo, como eu falei, porque a gente vê, né, a experiência de outras pessoas e vê quais produtos que elas gostam. Daí dá pra gente se inspirar, dá pra, sei lá, de repente você aí tá querendo um produto nesse estilo e aí eu vou indicar que os que eu gosto, vocês podem testar, se inspirar, enfim. Vamos lá! Então vamos lá, vou começar assim de forma aleatória. E lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô mencionando aqui na descrição, caso vocês queiram ver mais detalhes, ver preço, enfim, queiram comprar. Vou começar com essa paleta aqui, da linha da Nina Secrets pra Eudora, que é a paleta Purple. Se não me engano é esse mesmo nome, Purple, acho que é isso. Enfim, é essa paleta roxinha que eu comprei pensando assim, hum, não sei se eu vou usar muito, não sei se vai valer a pena. Porque tem vários tons, tipo roxo, né, esses tons assim de roxo, que não são tons que eu uso muito, mas eu estou me rendendo, gente. O roxo tá sendo a cor do ano, né, tá usando bastante. E vocês sabem que eu sou muito dos tons quentes, né, a minha paleta é o tono profundo, então eu me dou muito bem com esses tons mais quentes, tons terrosos. Essa paleta me ajudou a sair um pouco da minha zona de conforto e, gente, a qualidade é simplesmente impecável. Eu já tinha essa paleta aqui, ó, que é a Pink, a primeira da Nina, e eu amo, gente, amo muito. E ela já é em tons terrosos, né, tem tons mais quentes e tal, tom de rosa, que eu também gosto muito. Eu já sabia que a qualidade era muito boa por causa dessa daqui, né, que eu sou apaixonada por ela. Inclusive fica aí também nos meus favoritos, né, que é uma paleta que eu uso muito. E aí eu comprei essa daqui pensando, tá, eu sei que a qualidade vai ser boa, né, mas vamos ver se eu vou conseguir usar. E realmente eu tô usando demais. Essa sombra aqui, ó, essa marronzinha, tá sendo a que eu tô usando pra corrigir minha sobrancelha. Essas brilhosas aqui eu tô usando demais. Enfim, todos esses tons são maravilhosos, então realmente valeu muito, muito a pena. E, nossa, a qualidade é maravilhosa, eu acho que é um custo-benefício que vale realmente muito a pena. Praticamente todos os produtos da Nina, assim, que eu já usei, que eu já testei, não me decepcionaram. Eu sempre gostei bastante. Vou indicar pra vocês um pincel de maquiagem que eu tô amando demais, já tem um tempo que eu tô usando ele. Esse pincel de esfumar aqui, ó, mais ou menos nesse formato, se não me engano, chama Rabo de Cavalo. Esse daqui é da marca Rica e é maravilhoso, gente. Eu só tô usando ele pra fazer esse esfumadinho, assim, no côncavo, sabe? Ele ajuda muito a esfumar, dá um esfumado bem bonito. Eu sempre usava pincéis mais gordinhos, assim, mais achatados, tipo, mais assim, sabe? Mas esse daqui eu tô amando. Tem um favorito que não é muita novidade pra vocês, que é esse pó aqui, né, da Epsol. Eu gosto muito dele, gente. Eu uso ele já há bastante tempo. A cor que eu uso é a extra clara. Geralmente essas cores, assim, de protetores e tal, elas vão se adaptando à pele. Então pode ser que você tenha a pele mais clara do que a minha e use essa cor também. Mas eu sinto que quando a gente aplica no rosto, ela meio que vai se adaptando, sabe? Ele tem esse fator de proteção 50, então já ajuda bastante, né? Eu gosto muito, gente. Eu já até perdi a conta, assim, de verdade, quantos desses daqui eu já usei. Já deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos que eu uso. E eu gosto bastante. É bom que você pode ir retocando ao longo do dia. Ele tem uma cobertura muito bonita também. O que deixa a maquiagem bonita, né? Você já fica ali com a pele pronta em poucos passos. Então eu gosto bastante. E é um produto não comedogênico também. Então não dá cravo, não dá espinha. Isso pra mim é um dos pontos positivos, assim, né? Porque eu uso ele já há bastante tempo e nunca me deu, né? Deixou minha pele oleosa, deu espinha. Não, é um produto que eu posso usar todos os dias tranquilamente. Gente, é aquela maquiagem que maquia e trata a pele ao mesmo tempo, né? Cuida da pele ao mesmo tempo. Então, pra mim, isso é muito importante. Outro produto nesse estilo que se tornou, assim, meu xodó foi esse daqui da Adikos, que é o Stick FPS 55. Ele é, gente, uma base... É... Protetor base, né? Você usa ele... O meu, inclusive, acabou. Como vocês podem ver, tô precisando comprar outro. A cor que eu uso é a Peach. E você simplesmente faz assim, ó, espalha com esponjinha, com os dedos, com o pincel e tá pronto, sabe? E ele tem esse negócio do multifuncional, né? Vai tratar a sua pele, vai proteger, vai maquiar. E também é não comedogênico, então não vai dar cravo, não vai dar espinha. É realmente um produto maravilhoso. Pra quem vive, assim, na correria, mas gosta de se cuidar, gosta de fazer maquiagem, gosta de também ter esse cuidado com a pele, né? É um produto maravilhoso. Tem uma qualidade maravilhosa e eu amo muito. Ele fica com um efeito muito bonito na pele. Geralmente eu selo com pó, mas se você gosta de uma pele com acabamento um pouco mais, assim, com viço, fica perfeito, sabe? Você nem precisa selar. Então é um produto, assim, ó, maravilhoso. Tem um tipo de produto que eu sempre gosto de ter. Sempre que acaba, eu compro outro, testo de marcas diferentes, que é spray fixador. Um que eu tô usando ultimamente é esse da RK By Kiss. Não é a primeira vez que eu tô usando ele. Uns anos atrás eu já usei e gostei muito. Ele tem um custo-benefício muito bom. Ele não é tão caro, assim, é baratinho. Porque algumas marcas têm, mas costumam ter um preço meio salgadinho. Então, esse daqui tem realmente um custo-benefício muito bom. Ele é baratinho, mas fixa demais a maquiagem. Então eu gosto muito dele. Ele tem esse efeito mate. Eu prefiro brumas, fixadores, que tenham efeito mate. Eu sei que tem gente que gosta daquele glow, né? Alguns vêm até com partículas de brilho. Mas não é muito o estilo que eu gosto. Eu gosto de um mate mesmo, só pra fixar. Então esse daqui, ó, pra quem gosta, fica aí a dica, porque é maravilhoso. Outro tipo de produto que eu gosto muito também são lenços demaquilantes. Eu prefiro muito mais lencinho do que usar algodão com demaquilante. Eu uso também. Inclusive, tem alguns demaquilantes que eu gosto. Quem sabe no próximo vídeo de favoritos eu indico alguns. Mas, no momento, eu tô usando muito esse lencinho aqui da Neutrodina. Também não é a primeira vez, assim, que eu uso ele. Já tem uns anos que eu gosto muito de usar os lencinhos da Neutrodina. Esse daqui é o Deep Clean. Tem um que é um roxinho, que é maravilhoso também. É, eu já testei vários lencinhos demaquilantes de várias marcas. Tem uns que são baratinhos, que não costumam ser, assim, muito bons. Eles geralmente ficam meio secos, não demaquilam tão bem. Uma dica pra isso é ou você aplicar um pouquinho mais de demaquilante e usar, só que daí você meio que, né, tá gastando duas coisas. Ou então você borrifa um pouco de água pra dar aquela umedecida, pra dar aquela potencializada. Mas esses daqui, da Neutrodina, é aquele, assim, lencinho perfeito que você não precisa fazer nada, sabe? Você só pega aqui e já aplica, já vai demaquilando e fica perfeito. Eles têm a qualidade muito boa. Não irritam a pele, porque tem uns também que deixam a pele avermelhada, irritada, enfim. Tem uns que ardem o olho, né? Esse e todos os outros da Neutrodina que eu já testei. Então, fica aí a dica pra vocês. Eu amo de paixão. Vamos de hidratantes pro rosto. Hidratantes, serums... Vamos lá, tem três aqui que eu tô gostando bastante. O primeiro é esse daqui, da Profuse. Eu mostrei ele num vídeo, ele tem uma embalagem bem legal. Você abre aqui, ó, aperta assim, né? Tipo, abaixa aqui e o produto vai sair aqui. É maravilhoso, porque você não coloca o dedo no potinho, né? Daí dizem que não ajuda a manter mais os benefícios, os ativos do produto. Ele é um creme densificador. Ele tem uma textura muito gostosa, não fica pesado. Tem tipo uma textura, assim, de gel. Mas, ao mesmo tempo, é bem potente. Dá aquela... aquela hidratada boa no rosto, mas não pesa, sabe? Não deixa meu rosto oleoso. Eu tenho a pele mista oleosa, então eu tenho gostado bastante. Pra usar no dia a dia mesmo, de manhã, antes da maquiagem, à noite, antes de dormir. Tô gostando bastante. Um outro nesse estilo, assim, que eu também tô gostando muito de usar no dia a dia, é esse daqui, da Adicos. Ele é um serum, aqua serum. Ele tem uma textura mais aquosa, ó. Tanto que ele é, assim, de conta gotas. E é simplesmente maravilhoso também. Não deixa a pele nada oleosa. Tem uma textura, assim, bem refrescante. E ele tem ácido hialurônico na composição. Então, pra quem gosta, fica aí a dica. Ele deixa a minha pele com um vício muito bonito. Também é do tipo de produto que eu aplico de manhã, aplico à noite, antes de dormir. É aquele hidratante, assim, pro dia a dia. Maravilhoso, sabe? Tô gostando muito também. Porque ele deixa a pele bem firme, sabe? Agora, gente, tem um. Que é assim, é aquele produto que se você realmente quer investir num negócio power, eu te indico esse daqui. Que é o Advanced Genifique de Lancome. Gente, pensem num produto potente, num produto maravilhoso. Ele é um anti-aging, então é um produto anti-idade, né? Ele também tem esse conta gotas aqui. E é um produto que rende, viu? Você aplica um pouquinho e já dá aquele vício, assim, na pele, aquela hidratada. Tem outro produto que fica sendo combo pra quando eu quero acordar, assim, com a pele maravilhosa, sabe? No casamento da minha irmã, um dia antes, eu apliquei esses dois. Apliquei esse. E esse daqui, ó. Que é um pra área dos olhos, também da Lancome. É o Absolue Ye. Acho que é isso. Esse daqui é um amostra. Eu sei que ele é um produto mais caro, mas assim, gente, é aquele tipo de produto que rende demais. Eu tô com essa amostra aqui de 3ml, eu acho que já tem mais de um ano. E assim, rende muito, muito mesmo, porque é só pra área dos olhos, você aplica um pouquinho. E ele praticamente some com as minhas olheiras. Quando eu acordo, assim, eu acordo com aquela cara, sabe? Então, tipo, são dois produtos que quando eu quero acordar com a pele, assim, bem bonita, eu uso, sabe? Eu apliquei um dia antes do casamento da minha irmã. No outro dia, quando eu acordei, eu falei, gente, sabe? Dá vontade de ficar sem maquiagem. Então, realmente, são dois produtos muito potentes que valem a pena o custo, sabe? Tem um custo-benefício muito bom, porque você não precisa aplicar muito produto pra já ter um resultado potente, né? São realmente produtos muito, muito, muito potentes, de qualidade altíssima e eu amo. Agora, um produto baratinho, assim, de pele e que eu gosto é essa máscara facial da Ruby Rose. Ela é uma máscara que é máscara e é esfoliante também. Aqui tem argila branca, chá verde e águas marinhas. Eu amo ter esse tipo de produto pra quando você tá naquele momento, assim, que você quer relaxar, quer descansar. E aí você fala, ai, vou fazer uma máscara, sabe? Aí você faz uma máscara, toma um chá. Você tira 10 minutinhos pra fazer isso e parece que já dá aquela revigorada. É mais do que a questão de cuidar da pele, sabe? É aquele negócio de você tirar um momento pra relaxar. Então, eu gosto muito, muito dessa máscara. Como eu falei com vocês, é um produto baratinho, né? Ruby Rose é uma marca super acessível e é um produto que eu gosto bastante. Então, fica a dica pra vocês. Outra máscara que eu gosto muito da Ruby Rose também é essa daqui, ó. Na verdade, não é exatamente essa, mas é essa linha de máscaras da Ruby Rose. Que são essas máscaras de tecido, né? Vem o tecido e aí você coloca no rosto e deixa o sérum agindo. Eu amo, eu lembro que eles me enviaram o press kit, que era tipo um livro, assim, com várias máscaras. E até hoje eu tenho. Tem bastante tempo que eles mandaram. E até hoje eu tenho algumas. Essa daqui é uma das que tem, essa daqui é uma das que restaram. E eu gosto muito dessas máscaras. Como eu falei, é mais do que o tratamento em si. É aquele negócio de você tirar o momento e falar, vou fazer uma máscara facial, sabe? Eu gosto de ter. Ai, gente, um produto que eu tenho gostado bastante é esse hidratante labial da Nivea. Esse daqui é o sem cor nenhuma, né? Aquele só hidratante mesmo. Eu gosto muito de aplicar antes de dormir. Eu gostava muito de usar os com cor, né? Tem aquele amora ou de morango que é bem... fica bem bonito, né? Mas esse daqui sem cor eu tô gostando muito de usar antes de dormir. Ah, e eu tava falando das máscaras, né? Tem esse pincelzinho aqui de silicone que eu gosto muito. Esse daqui é da marca Oceane. É super prático pra aplicar. Tem um da Mary Kay também que é muito bom. Então fica aí a dica pra vocês. Agora, mais produtos de maquiagem. Tem uns aqui que estão sendo os meus favoritos, ó. Bom, primeiro, esse corretivo. Quem acompanha os vlogs já sabe, né? Que eu não canso de usar esse corretivo. A cor que eu tô usando no momento é a 02, mas eu já usei outro tom. Acho que era o 03, se não me engano. São tons bem parecidos. E os dois deram certo pra mim. Esse é o All Over Concealer da linha Tanny Dolly Ultra Wear, da... de Lancome. Ele tem um aplicador bem grandão. É aquele tipo de produto que eu uso praticamente todos os dias. Ele é um corretivo que cobre bem, então você consegue usar ele como base também. Mas ao mesmo tempo ele é leve, não é aquela textura muito grossa, sabe? Então por isso que eu amo. Deixa um acabamento muito bonito na pele. Rende muito também, como eu falei com vocês. Eu uso praticamente todos os dias e rende demais. Um dos meus batons favoritos do momento tá sendo esse daqui, da linha da Nina, que é o Terracota Orquídea. Eu gosto de aplicar ele um pouquinho assim no centro dos lábios. Temos participação especial! Temos participação especial! Terminar aqui, gente, com o bielzinho no colo. Porque ele tava aqui do meu lado, mas começou a resmungar e tudo. Falei, ah, vou pegar ele aqui. Eu já consigo encerrar o vídeo. Tô gostando de aplicar ele assim no centro dos lábios. Ou aplicar ele de uma vez mesmo, tipo, normal, né? E tem como usar ele como blush cremoso. Eu ainda não usei como essa função, mas eu já vi gente falando que fica maravilhoso. Enfim, é um produto super versátil e que tem uma cor muito bonita. Eu gosto, né, desses tons terrosos. Então eu tô amando usar. Gosto de usar ele, como eu falei com vocês, um pouquinho no centro da boca e depois aplicar um gloss por cima. Tem sido o jeito que eu mais tô gostando de usar. Tem um pincel que eu até separei aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse daqui. A marca se chama Alquimia. Mas se não me engano, sabe aqueles produtos que ficam assim, tipo, naqueles corredores? Eu acho que foi da Riachuelo. E aí veio num kit de pincel, sabe? E eu tô gostando muito de usar. De um lado é o pincelzinho chanfrado. Do outro é essa escovinha aqui. Que eu tô amando usar pra dar aquela penteadinha assim na sobrancelha. Então fica aí a dica, viu? Eu gostei da qualidade desses pincéis aqui dessa marca. E deixa eu ver o que mais. Ah, tem mais dois produtinhos aqui de make. Um deles é esse bronzer aqui. Gente, também quem acompanha os vlogs já tá cansada de ver eu usando esse produto. Inclusive, aqui ó, praticamente acabou. Só tem aí nas beiradinhas mesmo, ó. Um pouquinho só de produto. Da Debalme. Eu também, gente, tenho ele há muito tempo. Rende muito. É a cor. Eu não sei qual é a cor. Mas é esse daqui, ó. É essa embalagem aqui. Eu gosto muito. Eu uso como bronzer, como blush. Eu uso no côncavo. É simplesmente maravilhoso. E pra fechar, temos esse iluminador de Lancome. Que é simplesmente um dos melhores iluminadores que eu já usei na minha vida. Gente, tá engraçado, né? O meuzinho pendurado aqui. Mas vai assim mesmo. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem um tom tão bonito. Ele é cremoso. Mas ao mesmo tempo, tipo, você consegue aplicar ele por cima da pele já selada com pó. Não abre, sabe? Não... Como que fala? Enfim, ele é super fácil de usar. E eu tenho amado. É simplesmente maravilhoso. Acho que vocês já viram aí em vlogs, né? Vídeo de make que eu uso ele e tô amando. Gente, eu acho que é isso. Provavelmente tem mais coisa que eu tenho usado aqui. E aí, se vocês quiserem, eu posso depois ir atualizando esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Eu posso trazer mais favoritos de beleza. Eu tô olhando aqui pra ver se eu não deixei nada pra trás. Mas... É isso. Me contem aqui nos comentários quais os favoritos de beleza de vocês. Aproveitando aqui o gancho que o Bielzinho tá aqui comigo. Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade, às vezes, de se cuidarem, de se maquiarem, né? Às vezes, na correria do dia a dia com filhos, com casa pra cuidar, com trabalho, enfim. Às vezes, faculdade, estudos. Não sei qual é a realidade de vocês. Mas o que eu tento fazer pra conseguir continuar me cuidando, né? Tendo os meus cuidados de beleza. É tirar pequenos momentos pra isso. Então, no começo do dia, eu tiro 5, 10 minutos pra fazer a maquiagem. No decorrer da semana também, eu não fico tirando um longo tempo pra ficar me cuidando. Não, às vezes é 5 minutinhos antes do banho eu aplico uma máscara. 5 minutinhos antes de dormir, eu aplico um hidratante, sabe? Então, são pequenos momentos do dia. Mas eu nunca deixo de fazer, sabe? Eu sempre deixo como uma prioridade. Porque eu sei que se eu me cuido, eu me sinto mais pronta, né? Mais disposta pra cuidar dos que eu amo, né? Pra estar com a minha família. Fih, você tá todo babado. Aqui, você babão. Eu me sinto mais disposta, mais pronta, né? Então, fica aí a minha dica pra vocês. Inclusive, tem lá no meu Instagram uns destaques sobre se arrumar. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Caso vocês queiram refletir um pouco mais sobre isso, né? A importância da gente se arrumar, né? Como que eu enxergo tudo isso. Eu vou deixar o link desses destaques na descrição. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Eu não quero saber de vídeo. Eu quero saber da minha mãe. Me dá um mamar agora. Que tal, mamãe? Pode ser, mamãe? Tchau. 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 Tchau, tchau.